Muito bem, nós estamos aqui no Memorial da Balaiada Memorial da Balaiada e nesse momento chega aqui, Ciro Bottini, chegou Tudo bom Ciro? É, vamos vender, 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 vender É o nome da palestra? É o nome da palestra, vamos vender, eu só penso em vender, você também agora Muito bem, eu vou acompanhar o Ciro aqui, ele vai visitar aqui o Memorial da Balaiada Legal, legal E aí Muito bem Esse é o Memorial da Balaiada Muito bem, Ciro Ciro, você é paulista, é verdade? Sou, sou Paulista? Mora no Rio Mora no Rio Mora no Rio É verdade, eu estava observando assim, porque a Shoptime é um grande, é algo internacional E como é que foi assim? No primeiro dia, a primeira vez que alguém apertou um botão REC numa câmera como essa, eu já estava lá Nem quero, botei Legal, legal Legal, legal Então isso aí foi o start assim, você acha que a Shoptime foi quem inaugurou o comércio eletrônico, o comércio, a televenda assim mesmo, no Brasil né? Antes não tinha nada, nem parecido, e lembra que naquela época não tinha internet, não tinha Google, não existia, não existia nada disso, mas já existia o Shoptime, estamos desde os primórdios, por isso que você pode me chamar de múmia, botei Inclusive hoje, hoje, só para te desinformar, hoje a gente vai levar, a minha turma vai levar os alunos lá para assistir toda a palestra Para fazer uma, de jornalismo e desenvolvimento regional, aqui na Unifacema Que bom E aí a gente vai levar os alunos, gostaria até que você tirasse uma foto com a gente lá, pode ser? Pode ser, pode ser Muito bem, e a gente vai apresentar os alunos, porque a gente vai fazer exatamente essa relação com o global, o nacional, que você hoje é uma personalidade nacional Com o regional Com o regional, porque é a inter-relação dessas três categorias aí muito interessantes É verdade Eu queria até que você falasse um pouco disso, você se sente, você é local, você nasceu em um lugar, mas você é uma personalidade nacional, mundial, entendeu? É, eu sou contra essa coisa de bairraismo, ficar num lugar só, o mundo é muito grande, já parou para avisar O mundo é muito, eu viajo o Brasil o tempo todo, o tempo todo E eu vejo que país grande, incrível, com coisas diferentes, pessoas diferentes, sotaques diferentes, comigo diferente Por que eu vou ficar só num lugar a minha vida toda? E no mundo também, eu viajo para fora do Brasil, eu acho incrível, gente completamente diferente Hoje não há fronteiras, digamos assim, né? Não tem que ter fronteira Não há Se você cria muros, você fica pareço Eu não acho legal Eu não posso ter limite, eu quero empurrar o limite, eu não quero ter limite Vai, quero conhecer um negócio de novo, por que não? É Eu quero fazer uma coisa diferente, vender um outro negócio, por que não? É verdade Eu quero, eu vou fazer Olha aí Eu penso assim, espero que meu filho pense assim também, espero que vocês pensem assim Olha aí Manda um recado aí só para a turma de jornalismo e desenvolvimento regional O que que você, como alguém da comunicação, porque o nosso curso é jornalismo e desenvolvimento regional Mas é comunicação, eles daqui a pouco vão ser jornalistas Olha que responsabilidade, né gente? Trabalhar com comunicação é uma grande responsabilidade, é uma grande missão Quem trabalha com comunicação sempre está, de uma forma ou de outra, influenciando outras pessoas Então você tem que influenciar de um jeito legal, positivo, construtivo Para que todo mundo fique mais... A nossa missão é abrir a mente das pessoas É levar novas ideias para a pessoa colocar em prática E além de falar de comunicação também, vou estabelecer uma relação entre o que vocês estudam E o que eu faço na minha vida, que é vender Porque todo mundo vende, o jornalista quando vai lá e escreveu em prática Ele faz a melhor manchete, melhor lida e melhor texto Para quê? Para chamar a missão do leitor E o que que é isso? Uma venda, filho Então hoje vocês vão ver como é vender, vender, vender Utilizando a nossa comunicação Para encantar o cliente Ok, muito obrigado, Tio De nada, de nada